E a edição diretamente da Laroque Lounge Club pelo Horizonte Vila Gerais Oferecimento, Esportes da Sorte, Coco Leve, NKS, Manílias Esportivos, Aros Fatu E olha só pessoal, para vocês visitarem nossos estandes, também com nossos patrocitadores, um loco Mãos de Fata, é um estande de massagens que tem aqui no STR Então eu venho lá, eu converso com o pessoal a respeito do trabalho que eles desenvolvem como atletas também Mãos de Fata, e você pode também visitar o estande da Jim Suplementos Jim com D de Dado e de Igreja e M de Maria Jim Suplementos, inclusive no Instagram Então se vocês quiserem segui-los, por favor já acessem aí no Instagram e comecem a seguir o Jim Suplementos Que trouxe alguns produtos para que vocês possam fazer uma degustação Então visite lá o estande, tem entre outros produtos, tem pedreiros, criatina, pastas de amendoim Tudo com preço de atacado, então visite ali o estande da Jim Suplementos Muito bem senhoras e senhores, vamos para o próximo combate, categoria de 59 kg Representando a Academia Wonder Fight Team Senhoras e senhores Paulo Vitor Paulo Vitor Paulo Vitor Decidiu-se o adりましたário do Strongeraj Volquim Reptido-se o adversário do corner azul Representando a Academia e a Equipe doワrão Luís Filipe Luís Filipe Aplausos 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 Boobie, 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 Boobie. Boobie, Boobie, Boobie. Boobie, Boobie, Boobie. Boobie, Boobie. Boobie, Boobie, Boobie. . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL